Então, gente, eu tô aqui. Eu vou ali ver o que o meu pai tá fazendo. O que você tá fazendo, pai? Ô, minha filha, olha! Parece uma sopada de susto. Olha, tô aqui, meu filho, dando a seadinha nas coisas, porque a gente ficou aí... Opa, deixa eu fechar essa blusa aqui, porque eu fiquei aqui sozinho, né? Desculpa aí, galera. Eu tava aqui arrumando as coisas aqui, minha filha. Porque não deixa, mesmo que eu deixe as vazias limpas, algumas vazias, não deixa e não tá empoeirada. Aí, ó. Tá limpo, mas não deixa, assim, pode ter uma barata, pode ter caminhado por cima. E a gente sempre tem que prezar, é, prezar, né, em questão de aciezes, né? Então, a gente mantendo o higiênico é o mais importante, né? Esse aqui eu tô passando rápido aqui, porque já foi lavado aqui, mas só pra tirar o rastro da barata. O rastro de algum inseto que passou. Aí, aproveite, agora que você já tá aí filmando, né, aí você vai presenciar seu pai tempera um feijão. Nós comemos muito simples, rápido, né? Muito simples mesmo. Eu vou só concluir aqui essas colherinhas, esses dois pratos aqui. Aí vai concluir o tempero de um feijão aí, galera. E aqui tá fazendo calor? Você tá doido? O porro eu faltando fogo no fundo aí, ó. Tô no medo mesmo aí de passar pro lado nosso. Vem cá ver pra você, pra você ver aqui, ministro. Eu tô preocupadíssimo aqui, o vizinho do fundo. Com certeza que foi ele que colocou fogo no que é dele. Ele gosta do fogo pra poder limpar a raiva aí. Olha o que você vê aqui. Isso é uma tanta preocupação. Ó, se você ficar bem quietinho, você escuta o fogo, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo aí, ó? Esse fogo tá aqui pertinho, mano. Eu tô com medo de passar pro lado de cá. Se passar pro lado de cá, vai queimar os pastos, mano. Só Jesus pra ajudar nós aqui, ó. É, porque você não pode ficar pegando fumaça. Eu não posso, galera, ir lá nem perto pra ver onde ele tá queimando. Né, de vez. Tá bem ali, ó. Tá lá no que é pau verde lá. O fogo tá do lado de lá. Tá vendo? Aí, ó. Se queimar aí, o vizinho tem que me ajudar aqui a criar o gado. Porque eu não sei, eu não sei como é que a pessoa põe fogo numa época tão difícil dessa, num calor tão grande aqui, tá fazendo tão calor, né? Que a gente não sabe o que é que faz. Eu fiz cirurgia no olho. Não posso ir lá apagar nada. Se caso acontecer aí, ele dissesse que ele vai ajudar aí. Se eu comprar ração pro gado meu aqui, ó. Aí, ó. O fogo tá bem ali, ó. A divisa minha tá lá, ó. Ó o fogo aí, ó. Que não mora lá, perfeito? Acabou de falar o que a gente não pode fazer nada mesmo. Não tem que conseguir ir lá fazer nada pra resolver, né? É. E a divisa aqui também é o riozinho? Mas o riozinho tá feio, que é estreitinho. O vento tá pegando fogo pra cá. Né? Ó lá. Ó lá. O fogo já pegou fogo com o vento, ó. E o vento tá chegando bem pra cá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Tá vendo? Tá vendo? E o fogo, é... o vento tá vindo. A divisa bem ali, ó. Bem lá até que é fogo, ó. Do lá de lá o barranco é um dele altão. E do lá de cá é eu. E o rio é estreitinho. É estreitinho. Aí é essa. Pra não passar pra cá só se Jesus não querer mesmo. E não vai passar não. Em nome de Jesus. Pra não dar nem prejuízo pra mim e nem prejuízo pra ele. Que é seu Donato, meu vizinho, meu amigo aí do fundo aí. Né? Tem o Wallace que é o filho deles, muito amigo meu. Mas se passar, infelizmente, eu sou obrigado a ir neles lá depois. Eles ajudarem a comprar ração pro gado meu. Ou então, né? Pra apagar a bucha que vai queimar. Ou então eles pegam o gado meu e levam lá pra fazenda dele. Se é que ele tá pronto fogo nesse capim aqui que eles tem sobrando lá, né? Só pode, né? Né? Aí, ó. Tá acontecendo aí. Eu não posso fazer nada. Eu tô doente. Eu tô enfermo. Eu não posso pegar essa poeira, essa fumada pra ele apagar. Porque ele tá acontecendo. Bora cuidar do feijão, meu irmão? Vamos. Aí voltando aqui, galera. Tava um pouquinho lá, porque aquele fogo lá tá assim incomodando, sabe? E se eu não tivesse que falar, não, José, que pegou fogo, você não tá lá. E arrisca pegar fogo com eu aqui, porque eu não posso pegar poeira. Eu fiz cirurgia de glaucoma no olho, né? Eu não posso pegar pintura. Mas eu não sei que desgramos que tem que o porto pôr fogo na natureza, gente. E eu não mexo com fogo. Quando passaram, o Língua Aventura do Seio e o porto pôr fogo que é meu aí, ó. O gado hoje tá sentindo aí, ó. Por quê? Não tem bucho pro gado pro meio. Agora, o único buchinho que eu tenho é essa aqui. Queima. Aí quando você vai lá falar com o fazendeiro pra ajudar, diz que a gente é ruim. Mas, infelizmente, se acontecer, tem que chamar. Eu vou desligar aqui, né? Porque ele vai atrapanhar nós. O fogo lá, né? É. Pessoal, aqui agora é o seguinte. Pra eu ser de medo agora... Ai, o arroz aqui apagou. O que aconteceu? Deve que for o vento. O fogo grande acabou, não? Espero que não. Ô, ô, meu filho. Espero que... Você falou certo. Espero que não, né? É. Vou ver aqui se tá cozido. Estive vendo pelo menos que tá bom. Não. É que tá cozido mesmo. Bem no arroz com o fogo. Vou ver com o feijão. Meu Deus. Amor morreu, mano. Gente do céu. Mas isso aqui se tivesse cabudo, anjo. Mas se não deve fazer... O feijão que tá cozido, pra vocês verem, ó. Ó pra cá. Nós é só temperar o feijão. Tá vendo? A gente vai ter esse novo fogo lá fora. Se cara tiver que ter sido isso, viu? É. Agora, vamos tentar aqui, ó. E aquele fogão lá de fora tá com arcai? Não, mas tá tranquilo. É o jeito, filho. Vamos ver aqui. O que é que tá acontecendo? O que é que é o terceiro? O que não vai dar, tá? Ali, ó. É o gás mesmo. Acabou. O gás tá adivinhando. Olha o seu verão. Pessoal, infelizmente o vídeo parou aqui agora, né? E vai finalizar. Na verdade, o feijão, galera, tá prontinho, ó. Eu só ia temar o ar, né? Temperar aí. Aí, ó. O feijão tá prontinho. No momento que eu falei, tem muito tempo que eu não venho aqui. Eu preocupado com o fogo lá, preocupado com uma coisa e outra. Na hora que eu vim, só porque ela ia ficar registrada, eu esqueci a chave da casa. Tive na casa do moço que olha aqui pra mim. Hoje eu já tenho rodagaria. Ansioso demais. Eu tô ansioso e... E a gente esquece. A gente tem vontade de fazer as coisas, mas sozinho não dá conta. Mas quero que vocês, mesmo assim, deixem os likes nervosos no vídeo aí, né? Que valeu pela tentativa. Então, ó. Um abraço. Até o próximo vídeo. Agora, amiga, eu não sentei fogo. A gente vai fazer lá fora? É, lá fora. É o jeito, né? De fazer o quê? É. Mas agora eu sentei fogo, mãe. Uhum. Tô mais...